Olá, eu sou Patrícia Bezerra, eu sou pediatra, trabalho no IMIP, no Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Hoje faremos uma apresentação sobre o manejo inicial da bronquiolite viral aguda para profissionais de saúde que trabalham nas unidades de pronto atendimento, na atenção básica e nos hospitais regionais. Os nossos objetivos hoje vão desde a definição e importância da bronquiolite, os fatores de risco, o quadro clínico e a história natural, os exames complementares, o manejo em si e as indicações de internação. Então, qual é a importância da bronquiolite viral aguda? Ela é uma infecção viral de vias aéreas inferiores, ocasionado geralmente pelo vírus sensicial respiratório, onde ocorre uma inflamação das pequenas vias aéreas e obstrução do lúmen de graus variáveis. Ela é uma causa muito comum de hospitalização e hoje em dia os fatores de risco para doença grave já são bem estabelecidos. Então, habitualmente o profissional de saúde, ele vai lidar com a criança abaixo de dois anos, um lactante, que ele tem um contato prévio com seus familiares com sintomas de resfriado ou gripe e ele desenvolve nos primeiros três dias sintomas de resfriado comum, coriza, tosse, uma pequena febre. No terceiro dia em diante, a criança progride com piora dos sintomas, com surgimento de tosse muito mais persistente, espasmódica, seguido de retrações torácicas, de desconforto respiratório. A depender da gravidade, poderá ter febre baixa e as retrações poderão ser mais graves. Essa inflamação das pequenas vias aéreas é a base fundamental do quadro. O que acontece? É uma doença obstrutiva, onde as retrações torácicas e todo o desconforto respiratório que o bebê apresenta, eles são gerados por debris celulares que ocupam as pequenas vias aéreas. O principal vírus da bronquiolite viral aguda é o sensicial respiratório. Ele é a grande primeira causa de adoecimento dos bebês. Ele tem uma elevada contagiosidade, ele é de fácil transmissibilidade, geralmente os irmãos mais velhos que frequentam escolas ou os outros irmãos que frequentam creches. Ele não confere imunidade duradoura, então as crianças se reinfectam, assim como os adultos também. E no nosso país, o pico de incidência desse vírus é exatamente nas estações chuvosas e mais frias. Felizmente, a maioria dos lactentes cursam com quadros leves, em torno de 75% deles. Já é bem definido aqui na região do Nordeste os meses da maior pico de incidência. Essa sazonalidade que vai do mês de março ao mês de julho. Então nós estamos nesse momento, no mês de janeiro, exatamente nos preparando para enfrentar mais uma sazonalidade dos vírus respiratórios. Os fatores de risco para doença grave, eles já são bem determinados. Os nossos prematuros que nascem com idade gestacional igual ou inferior a 34 semanas. Crianças com menos de 3 meses de idade, ou seja, aqueles bebês que nascem exatamente nos meses da sazonalidade. Aqueles bebês que têm cardiopatia hemodinamicamente significativa. Aqueles com doença pulmonar crônica, mais uma vez os prematuros que têm displasia broncopulmonar. Aquelas crianças em cefalopatas graves e aquelas portadoras de imunodeficiência são aquelas em que a gente tem que, durante a anamnese, o atendimento ao bebê, nós temos que detectar esses fatores de risco. Eu cito ainda os fatores sociais, ou seja, aquela família que tem uma distância, uma dificuldade de acesso ao atendimento de saúde. Circunstâncias sociais precárias, pais não confiáveis, ou que não conseguem detectar sinais de gravidade, de alerta para doença grave. Então esses são elementos em que na anamnese você rapidamente pode detectar e acompanhar mais atentamente esses bebês. Repetindo, o diagnóstico de bronquiolite é um diagnóstico clínico em que você vai se basear na anamnese, identificação dos fatores de risco e no seu exame físico. Com esses três elementos você é capaz de dar o diagnóstico e classificar a gravidade e além disso identificar os fatores de risco. A bronquiolite viral aguda, ela tem uma história natural bem estabelecida. Nós costumamos dizer que ela cursa durante três semanas, sendo que o auge da doença ocorre em torno do segundo ao quarto dia de vida. Então, desde o início, quando o bebê adoece, ele adoece de uma infecção de vias aéreas superiores, com coriza, tosse leve e a partir do segundo para o quarto dia, onde ocorre o pico da doença. Nesse momento em que a família percebe que o bebê não está bem, está recusando a alimentação e passa a apresentar esforço ou desconforto respiratório. A partir daí é que normalmente as famílias levam os bebês para a atenção profissional de saúde. Então, nesse momento é onde a gente vai exatamente fazer o diagnóstico clínico, elencar os fatores de risco que aquele bebê possa ter e determinar a gravidade. Ao final da doença, em torno do sétimo dia, décimo dia, até o vigésimo segundo dia, a história natural mostra que a tosse vai persistir durante esse período, a cada dia ela vai melhorando e em torno de três semanas o bebê já está bem. O surgimento de febre nesse período entre o décimo dia em média até o final da doença, surgimento de febre elevada, persistente, pode indicar alguma complicação. Essas complicações vão desde uma otite média aguda a um quadro pneumônico. Então, nesse momento, a criança deve voltar ao serviço de saúde para uma nova reavaliação. Os exames complementares para o diagnóstico em si da bronquiolite viral aguda não são necessários. O diagnóstico, mais uma vez, ele é um diagnóstico clínico. Então, os exames complementares, não vou me deter apenas na radiografia de tórax, ela deve ser feita nos casos selecionados graves, naquelas crianças que têm um fator de risco importante, quando há uma suspeita de uma complicação maior, que não é comum e se o profissional de saúde estiver muito em dúvida, necessitando fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças, exemplo, por exemplo, uma aspiração de corpo estranho. Então, a radiografia de tórax, ela notadamente eleva o uso de antibióticos. Então, se você já tem um diagnóstico clínico, através da anamnese exame físico, não há necessidade de radiografar, especialmente nos casos leves, em que você já está seguro que seja uma bronquiolite que vai ser conduzida no ambiente domiciliar. Então, você estiver diante de um caso grave ou diante de uma evolução clínica insatisfatória, então provavelmente você poderá indicar uma radiografia. Em relação ao manejo da bronquiolite viral aguda, é importante enfatizar que não há tratamento específico. Partindo desse pressuposto, quais são os nossos pilares no manejo? Nós devemos, através da anamnese exame físico, classificar a gravidade, definir a necessidade de internação, oferecer medidas de suporte e orientar os pais, os cuidadores, quais são os cuidados que ele vai ter em casa e os sinais de alarme. No primeiro momento, a gente deve fazer a classificação da gravidade. O que é muito interessante nesse gráfico, em relação à variabilidade da doença até a terceira semana, é que no auge, no pico da doença, entre o segundo e o quarto dia, ocorre uma variabilidade minuto a minuto dos sintomas respiratórios. Por que isso é importante? Quando você recebe o bebê no seu serviço de saúde, é importante determinar qual o momento da consulta, qual é o momento da doença. O bebê está no segundo dia, está no terceiro, está no quarto dia, isso vai fazer toda a diferença porque você pode antecipar ou que ele já passou do pierre momento ou ao contrário, ele ainda não atingiu o pico máximo de adoecimento. Então, como lembrem daquela imagem que as pequenas vias aéreas, elas ficam obstruídas por debris celulares. Então, quando a criança tem um acesso de tosse maior, o que acontece? Esses debris, muitas vezes, eles são liberados e a criança passa a respirar melhor. Da mesma forma, é uma doença em que a via aérea superior, principalmente as narinas, elas ficam muito obstruídas. Então, se naquele momento de avaliação você faz uma lavagem nasal com solução salina fisiológica e aguarda alguns minutos para reexaminar, muitas vezes, aquela classificação inicial de gravidade, ela pode ir para uma condição mais leve. Então, atentar, demorar um pouco na avaliação daquele bebê, exatamente para não superclassificá-lo como grave. A bronquiolite viral aguda leve, ela é caracterizada pela frequência respiratória normal ou ligeiramente aumentada. O esforço respiratório, ele ocasiona retrações leves, discretas na parede torácica. Não há necessidade de oxigênio suplementar. A saturação periférica de oxigênio, ela estará sempre acima de 95%. Aqui eu faço um parênteses, a ferição da saturação periférica de oxigênio deve ser feito com o oxímetro adequado à criança, ele deve estar com a bateria nova, no local iluminado, a extremidade em que vai ser feita a ferição, ela deve estar aquecida e você deve demorar pelo menos um minuto para que o valor fique estabilizado e você tenha uma medida mais acurada. A alimentação vai estar normal ou ligeiramente reduzida. Então é muito importante na anamnese perguntar sobre esse fator de alimentação, se a criança tem recusa e quanto foi a recusa nas últimas 24 horas e as apnésias habitualmente estão ausentes. Então, diante de um quadro diagnóstico clínico de bronquiolite viral aguda leve, o acompanhamento será ambulatorial. Essa criança será manejada em casa recebendo todas as orientações para os sinais de alerta e de agravamento e os pais vão receber essa orientação de lavagem nasal na presença de sinais de obstrução nasal, alimentação cuidadosa, nunca alimentar deitado, orientar, procurar o hospital se tiver uma gravidade maior e os pais devem entender que será o aumento da frequência respiratória, a recusa alimentar e a criança que apresenta exemplos, vômitos repetidos. Obrigatoriamente, a criança, se estiver, lembrem, no primeiro ou segundo dia do pico de adoecimento, essas crianças devem retornar para avaliação com 24, 48 horas, se possível. Se elas já estiverem no terceiro, quarto dia de doença, a família demorou um pouco para perceber os sinais de desconforto, então provavelmente você pode alargar esse tempo de reavaliação. A bronquiolite viral aguda moderada, aí vocês já vão perceber uma frequência respiratória aumentada, um esforço respiratório, um batimento de asa de nariz e retração moderada da parede torácica. A saturação, ela já começa a ter um comprometimento, ela já começa a ficar entre 90% e 92% em ar ambiente e a família vai relatar que a criança realmente reduziu a alimentação em torno de 50% até 75%, ou das mamadas, se ele é um lactante exclusivo no seio, ou se ele já é maiorzinho da sua alimentação habitual. A família pode não perceber episódios de apneia, mas na bronquiolite moderada, esses episódios eles podem ser breves, portanto muitas vezes não são relatados na anamnese, eles podem ocorrer. Na bronquolite viral aguda moderada, em que não há identificação de fatores de risco na anamnese, mesmo assim há indicação de internamento em leito de enfermaria. Então essa criança deve ser mantida em ar ambiente, a lavagem nasal ela deve ser frequente, o monitoramento da saturação de oxigênio, ela deve ser realizada após essa lavagem nasal, exatamente para tirar os debris celulares e eventualmente se a criança tem um desconforto leve, a moderado, a alimentação deve ser ofertada por sonda nasogástrica ou sonda orogástrica, a depender da experiência do serviço de saúde e essa alimentação ela deve compor 50 a 70% do volume total do dia. Quais são os critérios de alta? Então, se o bebê está clinicamente estável, ele tem uma boa aceitação alimentar por via oral, se ele satura acima de 94, 94 ou mais em ar ambiente e a família se sente segura e capaz de cuidar em casa, então essa criança pode seguir com reavaliações após 24, 48 horas. É importante enfatizar que muitas vezes a taquipineia ainda estará presente, mas ela será muito próxima dos valores normais e o bebê já não terá mais nenhum esforço respiratório visível. Atenção, aqui eu gosto de enfatizar sempre a questão da radiografia de tórax. Mesmo nos casos leves e moderados, a radiografia ela não deve ser realizada. Ela é um fator de confusão muito importante. As radiografias nas bronquiolites virais agudas, elas muitas vezes têm borramentos perilares, elas podem ter atelectasias e isso confundir o profissional de saúde com um quadro pneumônico. Então, nós devemos muitas vezes não radiografar, especialmente se não há uma gravidade que justifique esse exame. Em relação às medicações, também gosto de enfatizar que a bronquiolite viral aguda não há um tratamento específico, tratamento é de suporte. Então, não utilizar o salbutamol, que é um bronquilatador, o hipatrópico, que é um anticolinérgico, os corticoides inalados ou sistêmicos, a adrenalina inalatória ou intramuscular, os antagonistas de leucotrienos e os antimicrobianos naquela condição em que a gente afirmou, já no fim, no final da evolução da doença, onde aí sim, diante de uma febre persistente elevada, você pode sugerir alguma complicação. Entretanto, na doença aguda, diagnosticada clinicamente, os antimicrobianos, eles não têm indicação. Porém, quando a bronquiolite viral aguda, ela é moderada e você identificou fatores de risco para doença grave, para óbito ou bronquiolite, aí sim, esse bebê deve ser acompanhado em leito de internação, especialmente se tiver no ambiente de saúde, uma sala vermelha e nesse momento você já contacta a possibilidade de um leito de UTI, caso esse paciente venha a agravar na sala vermelha. Então, os cuidados, eles continuam de suporte à desobstrução nasal com a solução salina, 0,9%, você pode fazer a aspiração nasal superficial, você deve suspender a dieta, considerar uma hidratação venosa exclusiva, oferecer a oxigênio-terapia. Muitas vezes, dependendo do critério clínico, você vai poder ofertar para esse bebê o CIPAP, que é a pressão contínua de vias aéreas, a ventilação não invasiva e nos casos extremos, onde esse bebê seguirá para um leito de UTI, a ventilação mecânica assistida. Em relação à bronquiolite grave, quais são as características? Geralmente, é um bebê que chega com ataque de pineia bem acentuada, o esforço respiratório, ter uma retração acentuada da parede torácica, a visualização, a presença de gemência, inclusive na anamnese, os próprios pais já referem esse tipo de sintoma, a saturação de oxigênio, ela estará obrigatoriamente abaixo de 90% e a alimentação praticamente muito reduzida ou a recusa total. E a família já pode observar episódios crescentes de apneia, a própria família pode referir palidez, vômitos e até mesmo a cianose, naqueles casos mais extremos. O acompanhamento em leito de internação sala vermelha e contato com a UTI é o mesmo tratamento que a gente aplicou para as bronquiolites de classificação moderada com fatores de risco. Então, repetindo, desobstrução nasal, lavagem com solução salina, aspiração nasal superficial, nunca profunda, suspensão da dieta, manutenção da hidratação venosa exclusiva e a oferta de oxigênio-terapia. Quais são as indicações de UTI formais? Lactentes com insuficiência respiratória que necessitam de suporte ventilatório, como citado, a saturação de O2 reduzida apesar da oxigênio-terapia que você ofertou na sala vermelha, apneias com desaturação, comprometimento grave do estado geral, quando você, naquele ambiente disponível que o bebê você é obrigado a colocá-lo em ventilação mecânica, então a indicação é de leito de UTI, e apneias ou crises de cianose frequentes ou visíveis para a equipe de saúde. Lembrar que piora da dispneia, sinais iminentes de fadiga e alteração do sensório, eles são outros sinais de piora do quadro respiratório. O profissional de saúde deve estar bem atento a esses sinais e sintomas, muitas vezes referidos pela equipe de profissionais que estão ao lado do bebê, para que você realmente proceda à utilização de um suporte de oxigênio invasivo. Então, quais são as nossas mensagens finais? A bronquiolite viral aguda, o diagnóstico é clínico, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, com a identificação de fatores de risco para doença grave, com a precisão do tempo de doença que aquele bebê chegou à atenção do profissional, eles permitem que você classifique a gravidade, e vocês consigam separar aqueles bebês que são leves, que podem ser tratados no domicílio, daqueles que vão precisar de uma prioridade de uma sala vermelha, de uma indicação de leito de UTI, lembrar que não há tratamento específico, mesmo sendo um bebê que está numa evolução para um quadro mais grave, as evidências científicas não apoiam a utilização das medicações referidas, então o tratamento é apenas de suporte, oxigênio, solução salina, hidratação, alimentação, e é importante conhecer as indicações de internação. Como mensagens finais, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que o diagnóstico é clínico, uma anamnese e um exame físico bem feitos, permitem o profissional de saúde identificar aquelas crianças que possuem fatores de risco para doença grave, além disso, o profissional pode precisar o tempo de doença, que aquele bebê chegou na emergência, ele classifica a gravidade, que é importante para o manejo, e sempre reforçando. A bronquiolite viral aguda não tem tratamento específico. O tratamento é baseado em medidas de suporte e oxigênio-terapia. E o profissional de saúde, estando seguro quanto às indicações de internação, ele vai conseguir dar prioridade aos leitos de UTI, aos leitos de sala vermelha, para aqueles bebês que precisam de uma atenção maior, mais dedicada, e aqueles bebês que têm condições mais leves podem ser conduzidos no seu domicílio, com toda a orientação que os cuidadores e os pais necessitam em caso de agravamento da doença. Obrigada.